1 Boa noite, companheiros! Lula, lula! Lula, lula! Boa noite, pessoal! Boa noite, gente! Não vai ter golpe! Vai ter luta! Não vai ter golpe! Para luta! Para fazer ele, companheiros! Pessoal, a Polícia Militar tem dificuldade de fazer calma. Eu segundo a Polícia Militar, tem 50 pessoas. Mas segundo a gente que está aqui, nós já contamos 40 mil. Agora, o pessoal de Minas, que foi para Brasília, e lá já passam de 150 mil em torno. Foi uma sala de palma para os mineiros, que vão ajudar a derrubar o golpe. Os mesmos mineiros que derrotaram Aécio Neves e Pimenta, e vão derrotar de novo. Minas derrotou Aécio Neves e Pimenta, e vai derrotar o golpe. E vai derrotar o golpe. Minas vai derrotar o golpe. Nós temos hoje notícias boas. Suraram o Pacto da Fiesta. E como suraram o Pacto da Fiesta? Suraram porque o povo quer garantir o 13º. O povo quer garantir o reajuste do salário mínimo todo ano. O povo quer garantir as reformas de base que a ditadura não deixou os anos fazer. O povo quer garantir a CLT, que Getúlio nos deixou como herança da luta operária. O Pacto da Fiesta foi roubado e agora foi furado. Mas nós temos uma outra notícia boa para falar com vocês também. Nós vamos furar o golpe da Globo. Nós vamos furar o golpe da Globo para ter democratização da mídia. Para que a gente não tenha o monopólio das empresas e o monopólio da mentira. Nós vamos furar o golpe da Globo com a nossa voz e a nossa sua. E tem uma terceira notícia boa. 52 anos atrás, eles fizeram a ditadura militar no Brasil. Era a UDN. Agora o PSDB, que é a velha UDN voltando, vai mudar de nome. Não vai chamar Tucano. Daqui para frente chama Carambejo. Quer voltar 50 anos atrás da história do Brasil. A notícia boa é que o povo tem memória. Que agora o povo quer continuar estudando no ProUni, nas cotas para os negros, nas cotas das universidades públicas para os pobres. O povo não vai deixar ser golpe para perder os seus direitos na educação. Por isso, é que os caranguejos não vão fazer o Brasil voltar atrás. Nós queremos avançar. Tem uma outra notícia para vocês que eu não podia deixar de falar. O corpo em Portugal fracassou. Os no mar, os terra e o oeste ganharam vaias. E aqui, por 9 a 1, o Tucano puxou a orelha do Moro e disse que eu estivesse com a Lua lá na Rápida do Paraná. O Lula é morto. O Lula é de Pôr do Brasil. O Lula é da Serota. E o seu final de entrar o projeto. Foi 9 a 1 no Supremo. O Gilmar, o Oresto, o Serra ganharam vaias. Foram planejar golpe e saíram de lá com o gostinho da Revolução dos Escravos de Portugal. Pessoal, nós temos mais uma notícia boa. Que ainda falta alcançar. Mas nós vamos alcançar. Essa não foi. Nós temos que ter a vitória agora no Parlamento. Para barrar o impeachment, que na verdade é golpe. Como disse até o Marco Leandro Nero, o ministro do Supremo. Nós temos que garantir esse voto para que o impeachment, que é golpe, não se prevaleça sobre a vontade do povo brasileiro. Cada um de nós não pode sair das ruas, não pode sair da guerra na internet, não pode perder para a direita de jeito nenhum essa batalha. E eu termino dizendo o seguinte. Quando nós derrotarmos o Parlamento, esses golpistas e esses golpistas que são também fisiológicos. Que estão saindo do governo e trecem com eles a fisiologia. Quando eles forem derrotados lá, nós vamos fazer um pacto entre nós e aqui eu termino. Nós não vamos sair das ruas. Nós vamos permanecer na rua. Para que a gente não seja refeio do fisiologismo. Para que o Brasil caminhe para frente. Para que a gente divida mais renda. Para que a gente faça uma reforma tributária justa. Para que a gente faça uma reforma política que acabe com o poder econômico das empresas. Para que a gente forra um ponto final da corrupção no Brasil. Que é o que a presidenta Guilherme está fazendo e vai continuar fazendo. Companheirada, viva a militância entre o povo brasileiro. Viva a lua do Brasil. Viva o Brasil. E olha minha gente. Aqui na casa da estação. E as praças de todo o país. Inclusive em Brasília foram ocupadas pelo povo brasileiro. Que foi para a rua defender a democracia. Dizendo golpe nunca mais. E essa resistência tem sido fundamental. Para fazer com que as elites recuem dessa tentativa de golpe. E eu quero aqui registrar. Não com uma notícia. Mas porque a gente vê ouve no nosso país. Na Assembleia. As elites com muito ódio no coração. E a gente luta. Com garra. Mas a gente não perde alegria. A gente não perde nossa capacidade de sonhar. Dizendo que a gente continuará a ocupar as ruas. Com muita brama. Para derrotar o impeachment. E defender a democracia. Parabéns a todos vocês que estão aqui nessa luta. E continuaremos firme pela democracia no nosso país. Um abraço a vocês, meu gente. Não vai ter golpe. Vai ter luta. Não vai ter golpe. Vai ter luta. Não vai ter golpe. Vai ter luta. Não vai ter golpe.